Olá, pessoal! Estudaremos a lei que aborda sobre a política nacional de mudanças climáticas. Estudaremos, em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para estar a ficção do conteúdo, tá? Então, é importante, né, que se você quiser acompanhar o lançamento de novos vídeos nessa playlist e também de materiais que, porventura, o produza, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho que dê engajamento a esse vídeo. Curta, comente, assista até o final, tá? Dessa forma, eu vou saber, né, que vocês estão interessados no conteúdo e irei continuar postando novos vídeos, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a Lei 12.187, de 2009, que trata, que institui a política nacional sobre mudanças do clima. Então, essa lei, ela vai instituir essa PNMC, né, que trata sobre mudança do clima, trazendo os seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Então, princípios, né, você vai usar como base, vai ser o princípio fundamental para que algo seja realizado. Objetivo, né, é o que você deseja alcançar. Diretrizes é uma direção para que você consiga atingir tal objetivo. Instrumentos são as ferramentas que você utiliza para você conseguir atingir determinado objetivo. Ali traz algumas definições, o que é adaptação. A adaptação é iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. A adaptação é como o nome já está sugerindo, como a gente usa no nosso dia a dia, é se adaptar a uma dada situação. É você criar medidas, ter iniciativas para que você consiga se adequar, para que o ambiente consiga se adequar aos sistemas naturais e humanos às situações adversas, às situações, a efeitos de mudança do clima, que normalmente são efeitos adversos, tá? Então, são medidas para que você consiga ficar menos, para que os sistemas ambientais e naturais fiquem menos vulneráveis frente a essas situações adversas. E como falei, né, o que seria um efeito adverso da mudança do clima? Adverso é um efeito que ele é nocivo, ele é um efeito que ele não é positivo, tá? É uma mudança, uma degradação no meio físico. O meio físico, o que é o meio físico? O meio físico é o solo, por exemplo. Nós temos também as montanhas, a parte física, geográfica, tá? Enquanto que a biota são os seres, tá? É a fauna, é a flora, enfim. Então, as mudanças no meio físico ou biota que resultem da mudança do clima. Então, isso pode se alterar? Claro que pode, né? Por exemplo, em razão do aquecimento, do superaquecimento planetário, nós vamos ter, né, estamos tendo já uma redução, um derretimento das calotas polares, tá? Então, a água, né, a água, ela é um elemento físico e que pode se apresentar de diferentes formas, né? E também se transforma na natureza. Nós temos aí o derretimento das calotas polares, tá? Então, acontecem mudanças que são mudanças que não são positivas no meio físico e também na biota, né? Por exemplo, o fato de você ter ali alterações no meio ambiente resulta, muitas vezes, em redução da biodiversidade, né? Ocorre o quê? Uma alteração na variedade de espécies na natureza. Um outro exemplo é por conta do aumento das temperaturas médias do planeta, você pode ter ali uma proliferação de mosquitos, muitas vezes, mosquitos esses que são vetores de doenças, tá? Então, isso mexe, assim, na biota, assim como também altera a parte física. E essas alterações, elas são resultantes de mudanças do clima, né? Que tem um efeito, como eu já falei, não são efeitos positivos, são efeitos deletérios e são efeitos negativos que são significativos, tá? Não são suaves, não são significativos, tem um forte impacto sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados. Então, altera mesmo, altera significativamente a produtividade dos ecossistemas, tá? Sejam eles naturais, que acontecem normalmente na natureza, né? Nós temos diferentes ecossistemas ali compondo um bioma que vai compor ali a biosfera, tá? E aí temos também os ecossistemas manejados, né? Que sofreram que tem ali a interferência humana. Então, tanto os naturais quanto os manejados, eles podem sofrer por conta desses efeitos adversos em razão da mudança de clima, tá? Sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos. Continuando com o exemplo que eu dei, né? Da proliferação de mosquitos que podem ser causadores de doenças, na verdade, serem vetores, né? De doença transportada e vírus que causam doenças. Nesse sentido, por exemplo, isso afetaria a saúde e o bem-estar humano. Então, tá tudo atrelado, tá, gente? Continuando aqui, o que é emissões? Emissões são liberações de gases de efeito de estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica em um período determinado. Então, a emissão é a liberação de gases. Qual é o tipo de gases? Gases do efeito de estufa. Ou seja, gases que têm capacidade de reter o calor. O principal gás de efeito de estufa que nós temos é o gás carbônico. O gás carbônico, ele tem essa propriedade. E aí, a emissão exagerada de gases do efeito de estufa para a atmosfera tem resultado nesse superaquecimento do planeta, tá? Então, emissão é isso. Emissão é essa liberação de gases do efeito de estufa ou precursores deste gás. Fonte, fontes são processos e atividades que tendem a liberar na atmosfera gases de efeito de estufa, aerosóis ou precursores de gás de efeito de estufa, tá? Então, a fonte é o processo e a atividade que libera. Por exemplo, uma indústria é uma fonte de liberação de gases do efeito de estufa. Automóveis são fontes de liberação de gases do efeito de estufa. Agora, a liberação em si é a emissão, tá? O que são gases do efeito de estufa? São constituintes gasosos naturais ou antrópicos que na atmosfera absorvem e reemitem radiação infravermelha. É dessa forma que acontece essa retenção de calor. É através da emissão da radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação, ela escapa para o espaço, uma outra parte não. Uma outra parte, ela bate e volta e fica retida. E aí, forma essa camada do efeito de estufa, tá? Que cria esse efeito, como o nome já está falando, não é o efeito de estufa. É esse efeito de aquecimento. Tal como a estufa causa, por exemplo, em relação aos vegetais, para poder aquecer os vegetais, tá? Então, essa sensação de calor, por conta dessa retenção de calor, por conta desse infravermelho que fica ali retido ao longo do planeta. Então, o gás de efeito de estufa são esses constituintes gasosos que podem ser naturais, liberados por fontes naturais. Por exemplo, nós liberamos gás carbônico naturalmente, né? A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Naturalmente, nós liberamos gás carbônico. É uma fonte natural. Mas também tem a fonte antrópica. A fonte antrópica é aquela via atividade humana. Por exemplo, as indústrias é através de uma atividade antrópica. Por exemplo, as queimadas, né? Que é a queima, a combustão ali de vegetais, enfim, de galhos, de árvores, de troncos, que o homem provoca. Tu falou aqui das queimadas que são provocadas pelo ser humano. Aí é uma fonte o quê? É uma fonte antrópica, não é natural. O que é um impacto? Os efeitos da mudança de clima nos sistemas humanos e naturais. O impacto é o efeito. É o que resulta de uma alteração no clima. Essa alteração no clima, nos sistemas humanos e naturais, resulta em algo. Resulta em um efeito. Que na maior parte das vezes, infelizmente, tem sido o quê? Tem sido o efeito negativo. Só que o impacto em si é o efeito em si. Tá? Seja ele positivo ou negativo. É o efeito. É diferente da degradação, né? Degradação é um efeito negativo. Mitigação. A mitigação é uma forma de você conseguir, são medidas para poder mitigar, para poder suavizar, para poder reduzir os impactos, reduzir, implementar medidas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa e aumentam os sumidouros, que são regiões que vão absorver esse gás do efeito estufa, impedindo que ele alcance a atmosfera. Tá? Então, a mitigação é isso. A mitigação são medidas ou tecnologias para poder reduzir o uso de recursos e a emissão por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentam os sumidouros. Mitigar é reduzir, é tentar suavizar, é tentar fazer com que a coisa não ganhe uma dimensão tão grande. É criar medidas e tecnologias para poder reduzir a liberação de gases de efeito estufa. Tá? Então, por exemplo, procurar medidas que sejam alternativas, que não liberem gases de efeito estufa. Tá? Se tratando de automóveis, uma forma de você tentar reduzir essa liberação é você utilizar, por exemplo, o transporte público, ou você utilizar bicicletas, tá? O reflorestamento também é uma forma de você diminuir ali uma área que foi impactada. Quando você refloresta, você está aumentando a absorção de gás carbônico, porque as plantas vegetais fazem fotossíntese e eles absorvem gás carbônico e liberam o oxigênio. É um sumidouro, não deixa de ser um sumidouro. Um sumidouro 100% natural, né? Falando agora de mudança do clima, mudança do clima são alterações, direta ou indiretamente, que são atribuídas à atividade humana e que alteram a composição da atmosfera mundial. E que se some aquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo dos períodos comparáveis. Então, o que é mudança no clima? É uma alteração que acontece nos ambientes naturais, em razão das atividades humanas que vão alterar significativamente a atmosfera mundial, porque o impacto aqui, a abrangência é mundial, né? Por exemplo, o aquecimento, que eu estou usando o tempo todo como exemplo, porque é o clássico, né? E a gente está vivendo isso, é o aquecimento global, tá? Então, o efeito é mundial. Então, é uma mudança que ela está atribuída à atividade humana, que altera a composição da atmosfera mundial, somada àquelas variabilidades climáticas que já existem, tá? Somada àquilo que já acontece naturalmente, que já é observado. Então, soma a essa situação que já é esperada, e aí você coloca junto a isso, ainda alterações causadas pelo homem. Sumidouro. É um processo, é uma atividade, é um mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerosol, precursor de gás de efeito estufa. Eu usei, coloquei como exemplo, né, um sumidouro natural, que é a floresta, né? Porque a floresta, as algas, enfim, porque elas vão fazer o quê? Elas vão reter gás carbônico, porque elas fazem fotossíntese, vai impedir que chegue na atmosfera. Então, sumidouro é isso, são processos, atividades e mecanismos que segurem esses gás de efeito estufa. Não deixem ele chegar lá na atmosfera, porque uma vez que ele chegar na atmosfera, ele vai fazer aquela camada ali e vai reter calor e vai superaquecer o planeta. E vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade e incapacidade no sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude, taxa de mudança e variação do clima, a que está exposto, de lidar com efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e também os eventos extremos. Então, quanto mais um sistema natural é vulnerável, ele fica mais suscetível a sofrer com os efeitos em razão das mudanças climáticas. Então, um sistema natural vulnerável, ele é um sistema natural que está ali totalmente à mercê a esses efeitos. Então, a intenção é que diminua essa vulnerabilidade dos sistemas humanos e dos sistemas naturais. Torne eles menos vulneráveis e mais resilientes, também mais bem adaptados a essas situações. Claro que a melhor forma de você não testar um sistema vulnerável, não descobrir que ele é vulnerável é você não criar efeitos que impactem aquele sistema. Então, você criar medidas para poder impedir a liberação desses efeitos. Porque uma vez liberados, você vai descobrir se um dado do sistema natural ou humano ali ele é vulnerável ou não. Você vai descobrir através do efeito que aquilo vai causar no sistema. Seguindo aqui no artigo 3º, diz que a política nacional das mudanças climáticas e as ações que decorrem dessa política, elas são executadas sob a responsabilidade de alguns entes, dos entes políticos e dos órgãos de administração pública. E vão observar princípios. Que princípios são esses? Princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional e também quantas medidas a serem adotadas na sua execução. Então, o princípio da precaução, você já cria ali estratégias para você lidar com uma possibilidade, já se antecipa frente a possíveis consequências de uma atividade humana, você se precavendo a atividades que ainda não aconteceram, mas que podem vir a acontecer, tá? Você lida com a incerteza da possibilidade de algo, de uma consequência, tá? Que seja fruto da atividade antrópica. Que é diferente do princípio da prevenção, porque no princípio da prevenção você vai lidar com algo que já é certo. Você não tá lidando ali com uma incerteza, com uma possibilidade. Você tá criando ali estratégias para lidar com uma consequência que é fruto de uma atividade humana em relação ao meio, mas que você pode se antecipar em relação a isso. No entanto, aquilo ali é uma consequência que ela já é certa, tá? Então, você cria ali meios, né? Para poder mitigar isso. Bom, o princípio da participação cidadã, o nome já tá sugerindo, é participar, é buscar a iniciativa, a participação, a democracia. Que os cidadãos participem ativamente, que as decisões sejam tomadas em conjunto, no coletivo, tá? Que haja participação popular na tomada de decisões. O desenvolvimento sustentável, que é você utilizar os recursos oferecidos pela natureza de forma consciente, de forma racional, sem comprometer esses recursos para as próximas gerações. É você possibilitar que haja desenvolvimento econômico, mas que não haja degradação do meio ambiente. Encontrar um equilíbrio entre as duas situações, tá? Isso é o desenvolvimento sustentável. E as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Responsabilidades comuns, porque se tratando de meio ambiente, o meio ambiente, ele é o que? É um meio coletivo, é de todos. Então, as responsabilidades em relação à conservação do meio ambiente, são responsabilidades comuns. Todos devem cuidar do meio ambiente, todos devem, isso é uma responsabilidade do poder público, é uma responsabilidade dos cidadãos, é uma responsabilidade de todos, ponto. Porém, existirão ali, a forma de atuação será diferenciada. O poder público tem os instrumentos para isso. O agente, né, cidadão, vai fazer dentro das nossas possibilidades, né? Então, é um dever de todos cuidar do meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Mas a forma como você vai cuidar desse meio ambiente, ela vai ser diferenciada de acordo com o seu limite e de acordo com o seu alcance de atuação. Agora vamos ver as medidas que devem ser adotadas para a execução da Política Nacional de Mudança Climática, tendo como princípio esses que eu citei. A precaução, prevenção, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tá? Então, fiquem atentos em relação também a esses princípios. Quais são as medidas que devem ser adotadas e devem ser executadas? Todos têm o dever de atuar em benefício das presentes e futuras gerações para redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático. Foi o que eu falei, de certa forma, né? É um dever de todos cuidar do meio ambiente, ter ações que diminuam, que reduzam a liberação de gases do efeito estufa, por exemplo, buscar formas alternativas. Isso aí é um dever de todos, tá? Não é só de uma pessoa jurídica, não é só do poder público, é de uma pessoa física também, tá? Então, é um dever de todos cuidar, reduzir os impactos que são decorrentes de interferências antrópicas, de interferências humanas, em relação ao sistema climático, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Que essa lei trata do sistema climático. Também, é tomar medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos. Então, também é uma medida a ser executada, é tomar ações, tomar decisões, ter medidas para prever, evitar ou minimizar causas que aconteçam em razão de mudanças climáticas por conta da ação humana no território nacional. Se você puder tomar uma decisão que vai fazer com que haja uma redução na emissão de gases de efeito de sulfa, tome essa decisão. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, medidas que previnam, que evitem, que minimizem essas causas. Claro que, utilizar de medidas alternativas, desde que elas sejam razoáveis, né? Desde que elas tenham ali um embasamento científico e tecnológico. Bom, as medidas tomadas devem considerar diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas, de modo equitativo e equilibrado, e sopeçar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima. Então, as medidas que vão ser consideradas, vão ser executadas, elas devem levar em consideração os contextos socioeconômicos. Por isso mesmo que tem os protocolos, né? Os protocolos, por exemplo, o protocolo de Kyoto, né? Os protocolos que têm ali relação com o ambiente, eles tentam buscar um equilíbrio para poder não comprometer o desenvolvimento socioeconômico de países que estão em desenvolvimento, né? Então, buscar ali uma forma desses países não ficarem tão prejudicados do seu desenvolvimento socioeconômico, porque eles precisam, né, buscar ali um equilíbrio em relação ao desenvolvimento, em relação à emissão de gases do efeito estufa, né? Em relação ao impacto na mudança climática. Levando em consideração que eles estão em desenvolvimento. Então, tem que se pensar ali numa forma de equilibrar isso. O desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional. O que ele quer dizer aqui? Que não existe um instrumento mais eficaz que o desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável, ele vai permitir com que aquele país se desenvolva economicamente, utilizando os recursos da natureza, mas vai criar ali políticas, medidas para poder compensar e mitigar os efeitos causados por conta dessas ações, tá? Sem comprometer os recursos para as presentes e futuras gerações, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é a grande... É a forma mais eficiente para que você consiga enfrentar essas alterações climáticas e conseguir conciliar com as necessidades humanas. É isso que ele quer dizer aqui. As ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas atuais, presentes e futuras devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas. Aqui ele está falando o seguinte, que o âmbito nacional, ele vai considerar o que está acontecendo no âmbito local, regional, estadual. Ele vai considerar o que está acontecendo nos outros âmbitos, tá? De atuação. O país, ele vai considerar o que está acontecendo nos seus estados e nos seus municípios. Promovendo ali uma integração de ações, buscando ali, mais uma vez, o equilíbrio em relação ao enfrentamento dessas alterações climáticas. Antes de a gente dar seguimento aqui, vamos fazer uma questão? Uma questão de 2018, da banca SESP-SEBRASP, que diz o seguinte, os órgãos de administração pública, inclusive os que compõem o poder judiciário, são responsáveis pela execução da política nacional sobre mudança do clima, devendo observar, entre outros, os princípios da precaução, da prevenção e da participação cidadã. Eu sempre sugiro que vocês pausem o vídeo e analisem a questão com calma, tá? É o seguinte, o artigo 3º da Lei 12.157 havia dito o quê? Que a política nacional de mudança climática e as ações decorrentes dela, elas serão executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública e observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, lembra? Então sim, vai envolver todos, tá? Todos os órgãos da administração pública. Isso inclui também o poder judiciário, tá? Não é só o poder executivo, não é só o poder legislativo, mas também o poder judiciário. São todos, tá? Todos. Pra poder executar essa política, porque o meio ambiente é de todos, né? É usado por todos e, consequentemente, o clima também. Ainda mais se tratando de efeitos globais, observando sim princípios da precaução, prevenção e participação cidadã. Portanto, essa questão está certa. Vamos ver agora quais são os objetivos da política nacional sobre mudança climática. A compatibilização do desenvolvimento econômico social com a proteção do sistema climático. É, então você compatibilizar ali o desenvolvimento econômico de uma dada área, permitir com que ele se desenvolva, né? Tecnologicamente, cientificamente, enfim. Mas que esse desenvolvimento seja compatível com a proteção ao sistema climático. Usando, por exemplo, de estratégias alternativas, que não liberem tanto gases de efeito estufa. Usando tecnologias catalisadoras, que limpem esse gás, né? Que façam uma pureza, que retenham as impurezas, que façam uma conversão ali. Enfim, usando tecnologias, instrumentos, ferramentos e de ações que minimizem isso. Também a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, tá? Então, reduzir as emissões, a liberação, de fato, dos gases de efeito estufa. Reduzir essa liberação em relação às diferentes fontes possíveis que pode acontecer essa liberação. Por exemplo, a fonte industrial, a fonte através das queimadas. Enfim, as diferentes atividades humanas que podem gerar esses gases. Também o fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional. Então, é incentivar a construção de sumidouros para poder reter esses gases, impedindo com que eles cheguem na atmosfera. Também a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança de clima pelas três esferas da federação. Com a participação e a colaboração dos agentes econômicos, sociais, interessados ou beneficiários. Em particular, aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Então, implementar medidas para promover a adaptação do meio em relação a essas mudanças do clima que algumas são inevitáveis, né? Algumas não são possíveis de reverter. Isso contando com a participação das três esferas da federação. A União, Estados, o Estado e o DF, né? E os municípios, tá? Contando com as três esferas da federação. Também com a participação e colaboração dos agentes econômicos e sociais, tá? Não é individualmente, tá? É através de uma forma colaborativa. Em particular, né? Os agentes econômicos e sociais interessados. Em especial aqueles que são vulneráveis aos efeitos negativos, adversos, dessas mudanças climáticas. Também a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais. Com particular, atenção aos grandes biomas naturais tidos como patrimônio nacional, tá? Então, preservar, conservar, recuperar aquelas áreas que sofreram degradação, reflorestar, por exemplo, né? Dando ali uma atenção especial a esses patrimônios nacionais. Tem aqueles ambientes, né? Aqueles biomas, por exemplo, que são mais vulneráveis. Estão tendo uma grande... Sofrendo muito com a atividade humana. E tendo uma grande perda de biodiversidade. São ambientes mais vulneráveis. Ambientes em perigo. Ambientes considerados hotspots. Que são aqueles que estão ali com essa situação, né? Mais... Mais... Um incentivo aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas. Então, é consolidar e expandir as áreas legalmente protegidas. Que são as unidades de conservação da natureza, né? As unidades de proteção. Que conservam ali áreas naturais. E ali tem uma série de regras, né? Pra poder impedir a utilização desses recursos. É uma forma de você proteger essas áreas. O estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de redução de emissões. Esse mercado é uma forma de você conseguir negociar certas situações relacionadas à emissão de gás de efeito estufa. Por exemplo, uma empresa, ela tem ali a sua meta pra poder reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Ela conseguiu ultrapassar a sua meta. Ela foi para além. Ela pode vender esse excedente pra uma outra que não conseguiu, entendeu? Então, virou uma questão até negociável em alguns sentidos. Bom, os objetivos da Política Nacional sobre a Mudança do Clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável. Afim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. E sempre buscar o quê? Sempre buscar fazer uso do desenvolvimento sustentável. De modo a atingir o crescimento econômico. Não comprometer o desenvolvimento tecnológico, econômico, científico. Enfim, não é isso. Não é comprometer esse desenvolvimento econômico. É permitir isso. Mas permitir que isso aconteça de forma consciente. Se você utilizou uma dada área, porque você precisou utilizar aquela área de floresta pra poder tirar os recursos ali. Por exemplo, você reflorestar uma outra área. É você buscar ali políticas, ações pra poder compensar aquilo que você fez, entendeu? Mas sem comprometer o seu crescimento econômico. Também buscar a erradicação, a eliminação da pobreza. Porque a questão do desenvolvimento econômico também é alinhado a reduzir as desigualdades sociais, tá? Bom, nós vimos, né, quais são os objetivos, né? Agora a gente vai ver as diretrizes, tá? E também terão os instrumentos. Vamos ver aqui as diretrizes da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadra das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. No Protocolo de Quioto, que trata especificamente, né, do efeito do aquecimento global. E dos demais documentos sobre mudança de clima, dos quais vieram a ser signatário, né? A quais fizer parte, né? Signatário é fizer parte desses documentos, assinar esses documentos, tá? Assinar e assumir compromissos. Então, esses compromissos assumidos, né, nesses protocolos, nesses documentos, nessas convenções, tratam-se de diretrizes da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. As ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, foi o que eu falei anteriormente, né? São as ações pra poder mitigar, pra poder reduzir a emissão de gases do efeito estufa, alinhado ao desenvolvimento sustentável. Que sejam sempre que possivel mensuráveis, né? Pra que você veja se, de fato, tá sendo adequada. Porque você só consegue, de fato, ver se tá sendo adequado quando você tem ali alguma coisa objetiva, né? Dizendo, ó, você tá liberando menos gases do efeito estufa. É algo quantificável, um instrumento pra poder medir isso. Então, de preferência, algo que seja mensurável. Também as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico. Então, medidas de adaptação, tornar o ambiente mais bem adaptado às mudanças atuais, né? Mudanças que vão acontecer em relação ao clima, né? Então, tornar ele mais bem adaptado a isso. E menos vulnerável a essas situações. Também estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e nacional. Então, estratégias integradas, integrando a mitigação com a adaptação. Mitigação, impedir, reduzir a emissão. Adaptação, criar estratégias pra poder conseguir enfrentar a situação da melhor forma possível. Então, quando você cria, quando você integra a mitigação com a adaptação em diferentes âmbitos federativos, local, regional e nacional, você cria ali também uma diretriz. Também está levando em consideração uma diretriz da política nacional sobre mudança do clima. Bom, também o estímulo e apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mudança do clima. Então, estimular a participação dos governos e também a participação do meio acadêmico, do setor produtivo, da sociedade. O meio acadêmico com a pesquisa, com os estudos, a sociedade civil, monitorando-se de fato, as políticas que estão sendo executadas, o setor produtivo, que vai produzir ali instrumentos, que vai gerar renda, que vai gerar produtos, na execução dessas políticas, planos e programas que se relacionam à mudança do clima. Também a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientadas. Para quê? Promover e desenvolver pesquisas científico-tecnológicas, difundir tecnologias. Para quê? Para mitigar a mudança do clima, por meio da redução de emissões antrópicas por fontes e também o fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa. Então, mitigar a mudança de clima, reduzir a emissão de gases que vão alterar o clima e também fortalecer os sumidouros, que vai absorver esses gases. Reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima. Então, buscar mais veracidade, buscar dados fidedignos, reduzir incertezas em relação a projeções que busquem ali questões envolvendo o clima. Identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptações adequadas. Então, quando você identifica a vulnerabilidade, você identificou que esse ambiente aqui é mais vulnerável uma dada mudança do meio ambiente. Você, com base nessa identificação, você consegue criar uma medida para poder torná-lo menos vulnerável. A utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação da mudança do clima. Então, criar instrumentos financeiros e econômicos para, de fato, mitigar, para, de fato, adaptar os sistemas ambientais a essas mudanças. Identificar e também articular, se articular, articular a política prevista nesta lei, que é a política de mudança do clima, com instrumentos de ação governamental já estabelecidos, que sejam aptos a contribuir para proteger o sistema climático. Então, articular essa política com outras, como, por exemplo, a política do meio ambiente, nacional do meio ambiente, que também é uma política muito importante, da lei 6938, da política de recursos hídricos, da política que envolva ali as florestas, a utilização do solo, enfim. Também, o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as emoções por sumidouro de gases de efeito estufa. Então, buscar ali o fomento, o desenvolvimento de atividades que, de fato, conseguam reduzir. Ah, descobrir um instrumento, né? Uma tecnologia que ela reduz a emissão de gases de efeito estufa. Então, vamos investir nisso. Então, vamos criar medidas para que, incentivando as pessoas, as empresas, elas adquirirem isso, incentivos para isso. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, fomentar atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouro. Também, possibilitar a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, desenvolvimento, transferência, difusão de tecnologias e processos para implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações. Então, buscar cooperações internacionais, tá? Para poder melhorar essa questão da capacitação, do financiamento, do desenvolvimento, possibilitar a transferência e a difusão de tecnologias. Então, por exemplo, absorver uma tecnologia de um outro país, uma tecnologia que está reduzindo, mitigando a emissão de gases do efeito estufa. Opa, vamos absorver essa tecnologia, vamos difundir essa tecnologia. Uma vez que essa questão da mudança climática envolve a todos, é global. Aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contiguas. Então, aperfeiçoar essa questão da observação sobre a mudança do clima, os instrumentos que são utilizados para poder observar essa mudança do clima. Também a promoção da disseminação de informações, da educação, capacitação e a conscientização pública sobre a mudança do clima. Então, promover a disseminação de informação, transparência, fazer com que a informação circule em relação a questões envolvendo o clima. Também o estímulo e apoio à manutenção e à promoção de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa. Se existe uma tecnologia que ela libera menos gases de efeito estufa, vamos incentivar essa tecnologia, vamos estimular que essa tecnologia ela seja implementada, ela seja utilizada. E também padrões sustentáveis de produção de consumo, de produção e consumo. Então, vamos educar as pessoas a terem padrões de consumo que não comprometam tanto o meio ambiente, não comprometam tanto essa questão climática. Bom, agora que vimos as diretrizes, vamos fazer uma questão para estar finalizando esse vídeo. Eu vou dar continuidade a ele, claro que eu preciso muito do engajamento de vocês, tá? Para que vocês, né, deem engajamento caso vocês tenham gostado, para que eu também tenha estímulo de continuar, tá? Porque se não tiver visualização, não faz sentido para mim continuar. Então, eu preciso desse retorno de vocês, tá? Então, curtiu? Dá engajamento, compartilha, comenta, tá? Então, assiste até o final, isso é muito importante. Vamos lá. Vou te fazer uma questão, questão também da Banca SESP-Sebrás, de 2013, que diz o seguinte, no âmbito da diretriz da Política Nacional sobre a Andança de Clima, as atividades de sumidouro que removem gás do efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa, devem ser apoiadas e fomentadas, como também devem ser utilizados instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação com esse fim, com essa penalidade. Nós acabamos de ver as diretrizes, né, da Política Nacional sobre Mudança de Clima, que está no artigo 5º. O inciso 7º fala sobre a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança de clima. E o inciso 9º fala do apoio e fomento às atividades que, de fato, reduzam a emissão e promovam a remoção por sumidouros. Portanto, essa alternativa está correta, né? Essa questão está correta. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos. tchau! 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 Tchau!